O que é a hiperextensão do joelho? Em crianças mais velhas e adultos, a hiperextensão do joelho pode causar o rompimento de algum ligamento, especificamente o ligamento cruzado anterior. A hiperextensão do joelho é uma lesão que ocorre quando esta articulação tem que se estender para trás mais do que sua faixa normal de movimento. Quando isso acontece, as estruturas do joelho e a sua parte posterior sofrem muito estresse. Essa lesão pode ser sofrida por qualquer pessoa, pois geralmente ocorre por uma queda inadequada após um salto. No entanto, muitas vezes é mais comum em pessoas que praticam esportes. A lesão pode danificar ligamentos, cartilagens e outras estruturas, que contribuem para a estabilidade articular. Além disso, deve-se notar que, em crianças pequenas, essa condição pode fazer com que um pouco do osso principal se desprenda se os ligamentos estiverem muito esticados. Isso ocorre porque as pessoas em idades mais jovens têm os ossos mais macios, já que estão em um período de crescimento. Para crianças mais velhas e adultos, a hiperextensão do joelho pode causar o rompimento de algum ligamento, especificamente o ligamento cruzado anterior. A hiperextensão do joelho costuma ser o resultado de uma pancada direta no joelho, ou das forças geradas durante a frenagem seca. Em suma, entre as causas mais comuns, que costumam causar essa lesão, estão Empurrar o fêmur, ou a rótula sobre a tíbia e excesso de estresse em um, ou mais dos ligamentos principais dentro da articulação. Um impacto inesperado na frente do joelho, o que causará um movimento para trás da articulação. Geralmente acontece em situações físicas traumáticas. Quais são os sintomas dessa lesão? Quando essa lesão ocorre, o joelho, como já sabemos, dobra excessivamente, causando inchaço, dor e danos tecidoais. Nos casos mais graves, os ligamentos, tanto o cruzado anterior quanto o posterior, podem ser lesados. Além disso, os ligamentos cruzados também costumam se romper nesse tipo de lesão. Dependendo do grau da lesão, os sintomas variam. Estes também dependerão da pessoa, e da força de cada joelho. No entanto, os pacientes, independentemente do grau de lesão, muitas vezes desenvolvem uma série de sintomas comuns, como Estabilidade reduzida do joelho. Quando a lesão é leve, é muito possível que o joelho perca a estabilidade, e que o paciente tenha a sensação, de que a articulação vai falhar. Dor Como em quase todas as lesões físicas, a hiperextensão do joelho causa dor localizada. Essa dor vai ser sentida uma área ou outra, dependendo do ligamento afetado. Perda de mobilidade Após este dano, a mobilidade da articulação também pode ser alterada. A causa disso pode vir do inchaço desencadeado. Edemas e inchaço Uma vez que a lesão ocorreu, a inflamação pode aparecer imediatamente, ou demorar um pouco mais, mas sempre aparece. Além disso, é normal que edema e hematomas se formem ao redor da articulação, pois esta é a resposta do corpo quando há tecidos feridos. Diagnóstico de hiperextensão do joelho Ao diagnosticar essa lesão, é importante identificar uma série de sintomas característicos. Como já sabemos, pode haver sérios danos nos ligamentos principais do joelho. A imagem também pode ajudar a determinar se ocorreu uma lesão mais grave no tecido mole. Entre os sinais que aparecem, quando ocorreu uma lesão ligamentar grave, podemos citar Ao estender o joelho, ouve-se algo como um clique. A perna ferida não é capaz de suportar o peso do corpo. Inchaço A articulação fica inflamada e emite calor e vermelhidão por hemorragia interna. Conclusão A hiperextensão do joelho é uma lesão que ocorre quando a articulação se estende para trás além do seu limite. Como resultado, os ligamentos podem se romper, levando a um longo período de recuperação. Se essa lesão ocorrer, vá ao médico imediatamente, para tratar o problema o mais rápido possível. A hiperextensão do joelho 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 A hiperextensão do joelho